Olá família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as nossas sugestões de atividades para trabalhar com o berçário 1, 2 e maternal. Então hoje a gente tem mais três propostas para mostrar para vocês e realizarem com seus filhos em casa. A primeira proposta é o labirinto de rolinhos. Então aqui eu usei uma tampa de caixa de pizza e colei os rolinhos de papel higiênico, deixei cada um de uma cor para as crianças irem falando as cores quando a bolinha for passando entre elas. Eu tenho duas bolinhas, uma feita de jornal, eu passei um durex para ela não ficar abrindo e essa aqui de rolon de desodorante que a gente tem usado nas outras aulas. Você deixa a criança aí passando, ela vai se divertir, é uma destreza que ela precisa ter, vai pedindo para ela e falando a que cor que passou a bolinha. E aí ela vai ter que ter um raciocínio mais rápido a partir da hora que ela for sendo mais rápida também. Verde, vermelho, amarelo. E aí você vai brincando com ela, ela vai pegando o jeitinho e vai nomeando as cores. E aqui eu montei de uma outra maneira, também com uma tampa de caixa de pizza e usei potinhos de iogurte. Então eu recortei a frente para virar uma casinha mesmo para a bolinha entrar. E você pode deixar coloridinho também e aí vai ficar mais fácil para a criança, não vai precisar ser tão rápido como nesse. Então ela vai colocar a bolinha também e você vai pedir para ela falar onde entrou a bolinha, na vermelha. Aí vai para outra, vai tentando. Esse potinho de iogurte, ele é menorzinho, então às vezes é mais difícil para a criança conseguir encaixar a bolinha. Se vocês quiserem, puderem usar um potinho maior, aí ele vai conseguir com mais facilidade. E aí você vai perguntando qual casinha que entrou na branca e vai deixando brincar. Olha lá, entrou na azul e a criança vai te falando, nomeando as cores e tendo essa coordenação para encaixar as bolinhas dentro da casinha ou do labirinto que ele for fazer. A segunda ideia é o jogo do bola ao alvo. Então, para fazer as bolinhas, eu separei aqui algodão, bolinha de lã e tem tampinhas de garrafa pet. O meu alvo é um bambolê e eu passei a fita adesiva do lado contrário, então a parte colante está virada para cá. Se vocês não tiverem bambolê em casa, está também com mangueira, eu fiz aqui um círculo com a mangueira. Ela é um pouquinho mais molinha, mas na hora que você colocar na parede, vai dar certo também. E aí você deixa a criança mirar e jogar no alvo dela. Se você quiser pintar o algodão ou você tiver os chumaços de algodão coloridinhos, melhor ainda, que você vai poder trabalhar as cores. E a criança vai jogando, vai acertando a bolinha de lã também. Vai ficando. A tampinha de garrafa pet, ela não vai grudar. Para as crianças de berçário 1, você deixa só que ela vá pressionando mesmo. Porque a tampinha não vai ficar. E aí você deixa ela colocando. Não precisa ficar sistematizando muito a cor, que ela ainda não está nessa fase. Deixa ela ir colocando, experimentando. De berçário 2 e maternal, você pode ir problematizando, perguntando quantas laranjas ela colocou no alvo, quantas azuis. Aí você pede para ela tirar azul. Ela vai lá e vai tirar azul. Você vai moldando e testando as estratégias que o seu filho tem e o que ela já sabe e o que ele ainda está aprendendo. E a terceira proposta é o sentindo gelo e algodão. Então vocês vão precisar de alguns chumaços de algodão, o gelo, cubos de gelo e uma bacia com água. E eu vou mostrar para vocês num videozinho como que você vai fazer essa brincadeira. Vocês vão precisar de chumaços de algodão, cubos de gelo e uma bacia com água. Então eu vou colocar um pouquinho mais de água para ficar bem cheia a bacia. E você primeiro deixa a criança manipular o algodão, sentir a textura, o peso. E aí você pede para ela colocar esses chumaços na água e ver a transformação, como ele muda. Ele vai inchando, deixa ela colocar a mãozinha, ela vai perceber que é mais pesadinho. E depois deixa ela mesmo torcer, apertar, perceber a água saindo do algodão e vai retirando da bacia. E aí você deixa ela testar com o gelo também. Deixa ela colocar a mão, sentir como escorregadinho, a temperatura do gelo. E aí você deixa que ela coloque dentro da bacia de água também. Despeja tudo para ela e dá uma colherzinha na mão para ela pescar esses gelos e ir retirando da bacia. Vai ser um teste para ela, uma habilidade diferente, porque o gelo vai escorregar da colher, ela vai ter um pouquinho de destreza para conseguir pegar. Mas é uma atividade bem gostosa, bem divertida, a criança se anima bastante. Em família vai ser super gostoso e ela vai testar habilidades diferentes. E com essa atividade as crianças vão sentir diferentes sensações. Do algodão seco, do algodão molhado, do gelo escorregadinho na colher. E ele vai testar, experimentar, manipular diferentes materiais e aprender de acordo com o material que você apresenta para ele. Espero que vocês tenham gostado das sugestões para a semana. Compartilhe o link lição de casa com parentes, amigos e pessoas que tenham crianças nessa faixa de idade em casa. E não esqueçam de mandar as fotos para os professores e para as escolas de vocês fazerem o registro. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto